Música Depois de suspender por dois meses, o governo federal autorizou nesta segunda-feira reajuste de até 5,21% nos preços dos medicamentos para 2020. O teto autorizado para este ano é superior ao de 2019, que foi de 4,33%. O medicamento é tabelado pelo governo federal. Esse aumento, em regra geral, se dá no primeiro semestre. Havia uma expectativa do setor que esse aumento começasse no mês de abril. Porém, em virtude da edição da medida provisória 933 do governo federal, que tinha o objetivo de minimizar os impactos da pandemia, ocasionou a suspensão desse reajuste. O que o segmento viu com muita preocupação, haja vista que 99% dos insumos dos medicamentos são importados e são comprados em dólar. E aí o dólar aumentou assustadoramente. A expectativa do segmento, com este aumento, é para repor algumas perdas. Luciana de Andrade, para o Minuto Assembleia. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti